DJ Beto Louco Onde a mãozinha rebola e desce até o chão Salgueiro é o caldeirão Onde a mãozinha rebola e desce até o chão Ela desce e remeja a cadeira Ela desce e remeja a cadeira A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão